Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Olha só, primeiramente pedi desculpas para vocês por essa forma que me apresento, estou um pouco largado, estou suado, é verdade, porque não foi um dia nada fácil aqui no norte de Portugal, estamos na região do Minho e foi um dos dias mais quentes do ano. Chegou o momento do dia que estavam 42 graus no termômetro, nesse momento deve estar uns 30 graus e nós já estamos de noite aqui no estádio da Pedreira em Braga. A imagem e o visual não me deixam mentir, aquela parede, aquela imensidão de pedra ali atrás e esse é um dos estádios mais emblemáticos do futebol europeu, um dos que desperta mais curiosidade do público em geral, porque é muito diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado e por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui, porque eu recebo muitas mensagens da galera pedindo para mostrar bastidores da pedreira e eu acho que vale a pena a gente contar um pouquinho da história da pedreira e por que ela é tão especial assim para quem é apaixonado por estádios, especialmente estádios diferentes. Vamos falar também sobre Braga e Panatinaicos, que acontece aqui nesse gramado nessa quarta-feira, se a temperatura na terça-feira já estava quente dentro de campo, também a tendência é esquentar, né? Um trocadilho clichê, mas que é verdade, até porque as duas equipes buscando aí o seu lugar ao sol, o seu lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Então é o seguinte, quem gosta de estádio tem a obrigação de deixar o like com esse cenário aqui hoje. Comentários também, o que vocês acham desse estádio, quem queria conhecer, acham um dos mais intrigantes do planeta da bola e outra coisa, pessoal do Braga que chegar aqui, torcedor, adeptos do Braga que caírem de paraquedas nesse vídeo, por favor deixem o like, o comentário e não deixem de se inscrever no canal, porque aqui a gente fala muito do Tugão. Sem mais delongas, vamos começar pelo início desse estádio aqui. A idealização do estádio começa ali no início dos anos 2000, quando Portugal se prepara para receber a Eurocopa de 2004 e alguns projetos são apresentados para a Prefeitura de Braga, que os caras falam Câmara Municipal, para serem aprovados, porque Braga seria uma das sedes. E talvez o mais diferente, o mais ousado foi aquele que a Prefeitura escolheu, o grupo de dirigentes que aprovou a construção, justamente um projeto do arquiteto Souto Moura. No Brasil, esse nome não é conhecido, mas aqui em Portugal é muito reverenciado, porque tem obras arquitetônicas de Souto Moura por toda parte e ele é muito famoso na Europa toda. Esse projeto era tão diferente, tão especial, que ele ganha inclusive o Oscar dos projetos arquitetônicos mundial. Estamos falando do prêmio Pritzker. E ele ganha Souto Moura exatamente com o projeto da Pedreira, o estádio municipal de Braga. E ele nasce em dezembro de 2003, ou seja, nesse ano está completando 20 anos da Pedreira. Olha só, uma boa data comemorativa para quem não conhece, vim aqui conhecer. E cara, foi tão difícil a construção desse estádio, e tão ousada, que os caras tiveram que trazer quilos e mais quilos de dinamite para conseguir abrir espaço numa daquelas que era a maior pedreira da região. Essa região, especialmente de Braga, aqui do Minho, tem muitas pedreiras à volta, faz parte da economia local. Era pedreira com tamanho maior e os caras desativaram exatamente antes de construírem o estádio. Trouxeram quilos e quilos de dinamite e aí tiveram que explodir muita coisa por aqui. Tem vídeos no YouTube dessas explosões da pedreira para construir o estádio. E para vocês terem uma ideia, foram escavadas daqui, em termos de pedras, de rochas, mais ou menos um milhão de metros cúbicos. Aí o cara vai pegar esse número e não vai entender nada. Mas se a gente colocar um exemplo meio estranho desse número, pode-se contar aí, de rocha, 50 estátuas do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Ou seja, esse foi o montante de pedra escavada, explodida e depois retirada, para que esse estádio pudesse acontecer. O curioso desse estádio são as arquibancadas laterais, e são únicas, não tem arquibancada nem atrás da câmera e nem ali, obviamente, naquele paredão de pedra à pedreira. Isso porque o Souto Moura idealizou uma espécie de anfiteatro grego, foi inspirado nisso, onde as arquibancadas laterais são únicas, para que os espectadores tenham mais visibilidade, para que vejam como se fosse um teatro da bola. E a pedreira cumpre esse papel. 30 mil lugares só com arquibancadas laterais. Elas são muito, muito altas. Lá de cima parece que você está em um prédio inclinado, e você consegue ver o jogo como se fosse videogame. Mas cumpre o papel da tal visibilidade. Um outro ponto interessante foi o custo dessa obra. 161 milhões de euros, o que para a época foi um valor bem considerável. Um valor, inclusive, excedendo as expectativas. Obviamente, não foi fácil bolar esse estádio e depois aplicar na prática o que seria. E quando eu falei de explosões, o estádio teve vários problemas logo nesse início da obra, com a galera que morava aqui perto, as casas. Porque várias rachaduras começaram a aparecer nas casas. Não foi uma coisa muito simples. São explosões e mais explosões, e isso acaba mexendo com estruturas que estão à volta. Mas tudo parece que foi do jeito que o arquiteto Souto Moura pensou. Inclusive, essa parte aqui em cima, dos arcos que estão aqui atrás de mim, são cabos de aço que ligam as duas arquibancadas, que são inspirados, vejam só vocês que chique, nos incas, nas pontes incas da América Latina. Enfim, o cara também foi se inspirar nessas pontes que existem lá no Peru, e fez aí os arcos. Ou seja, em cada lugar do estádio tem uma inspiração diferente, por isso que ganhou o prêmio do Oscar de Arquitetura. Tem uma outra curiosidade nesse estádio, por isso que tiveram que tirar tanta pedra daqui, é que você vê o estádio de longe, e é apenas uma estrutura. Mas embaixo desse lugar aqui que eu estou, nos dois pisos abaixo, você tem escritórios, salas de conferência de imprensa, zona mista, os vestiários, muita estrutura subterrânea, caminhos secretos subterrâneos, enfim, fora os camarotes do lado, ainda tem uma estrutura que vive aqui embaixo, estacionamento gigantesco, ou seja, a pedreira, ela é um iceberg, você vê a ponta, mas lá embaixo funciona também o mundo. Não dá para negar que é um dos meus estádios preferidos, por conta de ser o único, não tem nada parecido com isso que eu já vi, nada, 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 ainda mais em alto nível. E esse estádio aqui recebeu dois jogos da Eurocopa, e além disso, já recebeu duas vezes a Liga dos Campeões, porque o Braga se classificou em 2010, e em 2012, mas está com saudade, vamos falar o que é verdade, quase uma década sem receber jogos da Champions, e nessa quarta-feira vai tocar o hino da Liga dos Campeões aqui, eu tenho certeza que, ecoando nessas paredes de pedra, ainda vai ter mais emoção, digamos assim. Dois pontos negativos desse estádio, porque nem tudo são flores, nem tudo são pedras nesse caso. Primeiro, a parte do frio, cara, no inverno, como ele é aberto dos lados, bate uma corrente aqui, que canaliza o vento, isso aqui fica uma geleira, e não uma pedreira, uma geleira gigantesca, e é muito frio. E um outro ponto é o acesso, os caras agora estão investindo, o Braga investiu um milhão nessa temporada para construir mais elevadores, porque quem chega do piso zero para subir até as arquibancadas, que são muito altas, não tinha tantos elevadores assim, às vezes a galera tinha que fazer esse trajeto de escada, o que é bem puxado, até para aqueles que frequentam muito a academia. Bom, dito isso, passando do estádio para o Braga. O Braga foi terceiro lugar no Campeonato Português da temporada passada, e nos últimos 20 anos o clube vem crescendo bastante. Se a gente pegar o recorte dos últimos cinco, isso fica mais evidente ainda. É um investimento muito grande nas categorias de base. Aqui do lado do estádio, os caras montaram uma cidade esportiva muito, muito interessante. Acho que tem oito campos de futebol também, um lugar poliesportivo para as outras modalidades, e o Braga vem numa crescente muito interessante. O projeto, é claro, não tem pressa, e está sendo muito bem executado. Conversei aqui com o CEO do Braga para uma reportagem que a gente fez para esse jogo, e ele me disse o seguinte, a nossa ideia nos últimos anos foi se estabelecer dentro das competições europeias. Isso a gente conseguiu. Agora a gente quer dar o passo para sempre estar presente na Liga dos Campeões, e obviamente, daqui cinco anos, estar claramente brigando com Porto e Benfica para conquistar o Campeonato Português. Ainda tem um investimento de fora, da Qatar Investments, que é a mesma investidora do Paris Saint-Germain, comprou 21%, se eu não estou enganado, foi esse montante, das ações do clube, e muito provavelmente, em breve, alguma injeção de capital também deve ser feita no Braga. Mas, por enquanto, o Braga aposta muito nas suas categorias de base, na formação, no scouting, para buscar jogadores, e especialmente, em treinadores que conheçam muito bem o clube. foi assim com Abel Ferreira, hoje no Palmeiras, foi assim também com Rubem Amorim, com Carvalhal, que é aqui de Braga, e também com Arthur Jorge, o atual treinador. O cara viveu, jogou pelo Braga, viveu todos os processos de categoria de base, e hoje está na equipe principal, conseguindo bons resultados, e podendo marcar também presença na Liga dos Campeões. O que esperar do time? Time bem interessante desse Braga, atenção nessa quarta-feira, quem vai assistir o jogo, porque você tem o Almus Rath no meio campo, o goleiro é muito bom, o brasileiro Matheus, uma zaga que, em termos de performance, tem desagradado um pouquinho, porque está levando gols estranhos, vamos dizer assim, nos últimos tempos, mas tem o José Fonte, que é jogador que foi da seleção portuguesa, tem experiência na Liga dos Campeões. Lá na frente, você tem o Pizzi, ex-jogador do Benfica, o Bruma, ex-jogador do Fenerbahçe, do PSV, muito rápido, muito bom no 1 contra 1, Ricardo Horta, que está todo mundo querendo aqui em Portugal, o Abel Ruiz, que falou hoje na coletiva de imprensa, jogador revelado pelo Barcelona, passou pelas camadas jovens do Barcelona, atacante da seleção espanhola, sub-21, enfim, tudo isso faz com que o Braga seja um time muito, muito interessante. Quanto para o Panathinaikos, terá pela frente um poderio grego, que está com muita vontade de voltar também à competição. Panathinaikos chegou na final da Liga dos Campeões em 1971, mas é um time que desacostumou a frequentar competições europeias e tem no seu plantel Bernard e William Arão. O jogo promete muito na TNT e na HBO Max, esse é o estádio da Pedreira, a casa do Braga, que talvez estará de volta à fase de grupos da Liga dos Campeões nessa temporada. Tchau!